Em breve, você poderá decidir onde quer passar os próximos anos da sua vida. No passado... Nós temos mais, 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 mais... Todos estão aqui, dignados, e eles viram. A senhora viu exatamente, ele lhe deu muito nas costas. Como é que você, como jornalista, se sente a ver um colega seu ser agredido dessa forma? É um comportamento não admissível disso, né? E quem, inclusive, é agredidos, e a mãe foi xingada, o nosso cinegrafista foi agredido, o nosso auxiliado autossistado foi agredido. Uma eleição em que nós visamos criar uma nova Constituição, em que nós visamos obter democracia, isso não pode ser admitido de forma nenhuma. Infelizmente, a TV Tapuã registrando um fato como esse, nas eleições, em que eu fizer o sonho. Pessoas que querem fazer você voltar no tempo. Pessoas que querem fazer você, nas eleições, em que eu fizer o sonho. Pessoas que querem fazer você, nas eleições, em que eu fizer o sonho. com muitas ideias, soluções e ações novas. Pense nisso com carinho. Me junto às palavras do senador Arthur Virgílio. Sou capaz de dar uma surra, surra, surra. Dizer ao deputado ACM Neto e ao senador Arthur Virgílio que o campeonato de boxe não é aqui na Câmara Federal nem no Senado e muito menos no ambiente das relações entre o Legislativo e o Executivo. É, porque senão daqui a pouco, em vez de um plenário no Congresso, na Câmara a gente vai ter que instalar lá um ringue, né? Para que todos briguem e tirem lá suas diferenças o que evidentemente não é desejável em nome do país e da democracia e das instituições. E aí Obrigado.